Queridos e queridas, nessa reta final todos os dias, eu quero lhe pedir licença para me apresentar a você através de um vídeo rapidinho, um minuto, mas para lembrar você, orar com você, te abençoar e desejar que você me atenda. Atenda esse convite de domingo, 9h15, num culto especial, onde nós vamos te ungir e liberar uma palavra sobre a sua vida. Conto com você no próximo domingo, às 9h15 da manhã. Deus te abençoe. Muito obrigado.